Momentos de amor Ao vivo, ao vivo Alicidez Alicidez Janice, Robson mandou dizer que perdoa a traição e dedica essa música para você Estou num motel, com som no talo, ouvindo músicas pra namorar Pelado, banho de sais, vinho e cigarro, não foi bastante Foi meia hora de relógio contado Ela se foi, fiquei pra trás Doeu ao vê-la dizer goodbye Oh, Kelly Kelly Volta pra mim, amor Oh, Kelly Kelly Volta pra mim, amor Alicidez 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 Alicidez